E aí galera, estamos começando hoje um quadro chamado Na Pele do Coach. A gente vai tentar explicar algumas coisas para vocês, tentar passar um pouquinho do conhecimento de algumas situações que a gente passa no dia a dia. Nesse primeiro episódio, meu aluno Davi vai fazer agora um odd que tem dois movimentos bem complexos. Vou mostrar para vocês. O odd de hoje é um 21-15-9 de handstand push-up e squat snatch. O handstand push-up consiste em fazer a flexão de ponta cabeça. Aí, deu Davi, obrigado. Bom, do jeito que o Davi estava executando agora, naquele volume que eu mostrei para vocês, possivelmente ele não vai ter todo o estímulo que eu quero, do 21-15-9. A primeira adaptação mais comum que a gente conhece é essa daqui. Eu adaptando a altura para ele. Davi, faz mais dois, por favor. Para tentar facilitar o movimento dele, deixando o odd dele mais dinâmico. Aí, brigadão Davi. Mas, nós temos alunos que não viram de ponta cabeça. Nós temos alunos que não têm domínio desse movimento. Vou mostrar uma outra adaptação para vocês. Davi, pega o avivamento para mim, por favor. Acho que não está aqui na frente. O Davi vai manter o mesmo estímulo, praticando a flexão de ponta cabeça, só que agora com o joelho no chão. Vamos supor que ele não vire de ponta cabeça. E ele vai tentar trabalhar o mesmo estímulo. Dessa maneira. Para aquele aluno que já deu um pouquinho mais de confiança, ao invés de ficar com o joelho na caixa, joga o quadril mais alto e tenta manter o mesmo padrão de movimento. Ah, é. Brigadão, Davi. Bom, isso daqui é lógico pensando naquele aluno que está sem lesão, sem dor alguma no ombro. Se o aluno estiver com alguma lesão, alguma dor no ombro, eu preciso trabalhar o mesmo estímulo da força de empurrada. Davi, deita no chão de barriga para cima. Pega esse dâmbulo e deixa ele na mesma linha do seu peito. Deitou. Estica o braço. Vira a palma da mão lá para aquela parede. E faz um press daí no chão. Aí. Eu posso trabalhar esse mesmo estímulo, além da flexão normal. Tudo isso para trabalhar o mesmo estímulo da empurrada. Brigadão, Davi. E o segundo movimento do nosso odd tem squat snatch. Davi, demonstra para a gente, por favor, squat snatch. Squat snatch consiste em tirar a barra de algum lugar e terminar com ela em cima da cabeça, agachando completo. Ok? Obrigado, Davi. Vamos supor que meu aluno tem pouco tempo de treino e eu preciso melhorar a coordenação dele. Em vez de eu pedir para ele sair do chão, ele vai fazer essa posição de hang. Davi, faz um hang power, por favor. Bate. E agora agacha. De novo. Foi. Agacha. Obrigado. Se o meu aluno tem menos coordenação que isso, eu vou pedir para ele fazer high hang e só uma semiflexão de joelho. Eu preciso que ele tenha domínio do movimento e não amplitude. Davi, posição alta, deixando ela na altura do seu bolso. Foi. Uma semiflexão. Deu. Mais uma. Foi. Uma semiflexão de joelho. Deu. Obrigado. Isso é eu pensando nas adaptações de coordenação. Se o Davi está com alguma lesão ou dor no ombro, eu vou pedir para ele continuar fazendo snatch. Só que com um dumbbell. Davi, pode pegar um dumbbell, por favor. Demonstra para a gente, saindo do chão, o dumbbell snatch com um braço só. Continua com ele. Pode fazer de novo. Se o meu aluno tem pouco tempo de treino, eu vou pedir para ele fazer do hang. Da altura do joelho. Para cima da cabeça. Obrigado. Isso pensando que ele está com dor em um dos ombros. Se ele estiver com dor nos dois, eu vou mudar o movimento para ele e vou pedir para ele fazer clean. Fechou? Agora pronto, pode? 3, 2, 1. 3, 2, 1.